João, continuando o Evangelho, escrito por João 4, 25. A mulher respondeu, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, Jesus disse, Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-Lo falando com uma mulher. Mas, nenhum deles perguntou, O que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu... Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a dizer entre si, Será que alguém lhes trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, A minha comida é... A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam Quatro meses até que a colheita... Quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, Levantem os olhos e vejam os campos, Pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa E a junta o seu fruto para a vida eterna, Para que se alegrem ao mesmo tempo O que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, Outro é o que colhe. Eu os enviei a colher O que vocês não semearam. Outros trabalharam E vocês aproveitam o seu trabalho Ou o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade Creram em Jesus Por causa do testemunho da mulher Que tinha dito. Ele me disse tudo Que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos Foram até Jesus Pediram-lhe que permanecesse com ele E Jesus ficou ali Dois dias. E muitos outros Creram nele Por causa da palavra de Jesus E diziam à mulher Agora, já Agora não é mais Por causa do que você falou Que nós cremos Mas porque nós mesmos Ouvimos e sabemos Que este é Verdadeiramente O salvador Do mundo Louvado seja Deus Coisa maravilhosa Nós temos aqui Muitos pontos Se fôssemos Falar Mas o No começo aqui Porque dando sequência A leitura de ontem A mulher respondeu Versículo 25 Eu sei que o Messias Chamado Cristo Eu sei que virá Que virá Eles viviam esperando O Messias E só para pegar um contexto E relembrar Lucas 2 Evangelho escrito por Lucas Capítulo 2 Verso 8 A gente lê Havia naquela mesma região Pastores Que vinham do campo E guardavam os seus rebanhos Durante as vigílias da noite E um anjo do Senhor Desceu aonde eles estavam E a glória do Senhor Brilhou ao redor deles E ficaram tomados De grande temor O anjo Porém Lhes disse Não tenham medo Estou aqui Para lhes trazer Boa nova De grande alegria Que será Para todo o povo É que Hoje Na cidade de Davi Lhes nasceu O Salvador Que é Cristo O Senhor Lhes nasceu O Salvador Que é Cristo E Cristo é O Messias Porque Na tradução Que chegou para nós Aqui Coloca-se Cristo Mas é igual A Messias Tanto que se lê No onde a gente leu Verso 25 A mulher disse A mulher respondeu Eu sei que virá O Messias Aí Chamado Cristo Quando ele vier Nos anunciará Tudo A tradução Almeida Revista Corrigida Diz Eu sou Só isso A nova Almeida Atualizada Essa que eu estou Lendo Diz Eu sou O Messias Eu Que estou Falando Com você Me chama Atenção No capítulo Anterior No 3 Quando Jesus Está conversando Com Nicodemos Ele Diz Uma palavra Ele faz Uma Uma declaração Em João 3 16 Que é o versículo Provavelmente É o versículo Mais lido No mundo João 3 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Isto é Não morra Mas tenha A vida eterna E o 17 E o 18 Enfim 17 Ele diz Porque Deus Enviou O seu filho Ao mundo Não para Que condenasse O mundo Mas para que O mundo Fosse salvo Por ele O que me chama Atenção Nessas duas Passagens 3 16 17 De João E capítulo 4 Do evangelho Escrito por João Versos 25 E 26 E Quando Jesus Diz Se declara Eu sou Messias É que ele Está dizendo Isto a uma Pessoa 3 16 Ele está Falando Só com Nicodemus 4 26 Ele está Ele diz Eu sou A uma Mulher E a uma Samaritana Que Na leitura A gente percebe Que os discípulos Ficaram assim Meio De ele estar Conversando Com uma Mulher E Samaritana E na leitura Anterior Nós vimos Que a própria Mulher Estranhou Quando Jesus Disse Dê-me De beber Como é que Tu sendo Judeu Me pede De beber A mim Que sou Mulher Samaritana Então Jesus Quebra Barreiras Culturais De separação Com aquela Mulher E E Quando Ela Corre Na Cidade Que Diz Ei Lá Encontrei Um Homem Que Ele Me Diz Toda Minha Vida Tudo Que Eu Fiz Até Agora Não Será Ele O Cristo E Foi O suficiente Para Muitos Crer Só com Essa Informação Só que Depois Quando Eles Ouviram Pessoalmente Jesus Aí Já Dizia Mulher Mulher Agora Nós Não Cremos Só Porque Você Diz Mas Porque Nós Mesmos Estamos Ouvindo Ele Falar E Nós Cremos Que Ele É O Salvador Do Mundo Mas Outro Ponto Interessante Enquanto Que Jesus Fez Duas Declarações Para Uma Pessoa Geralmente Nós Só Gostamos De Terça-feira Que Fica Ali Quatro Cinco Pessoas A gente Já Fica Assim E Jesus Disse Coisas Grandes A Uma Pessoa A Uma Pessoa Jesus Diferente Em Tudo Graças A Deus Então Nesse Texto Nós Temos Jesus Se Declarando Ser O Cristo E Eu Acho Lindo Os Últimos Versos Os Versos 40 Que Nós Lemos Nesta Manhã 41 Muitos Outros Creram Nele Por causa Da Palavra De Jesus E Diziam A Mulher Agora Não É Mais Por causa Do Que Você Falou Que Nós Cremos Mas Porque Nós Mesmo Ouvimos E Sabemos Que Este É Verdadeiramente O Salvador Do Mundo Poucos Judeus Reconheceram Isso E Os Samaritanos Fizeram Essa Declaração Gloriosa De Acordo Também Com Lucas Quando Diz Que Os Anjos Disseram Aqueles Pastores Hoje Vos Nasceu Na Cidade De Davi O Salvador Que Deus Nos Abençoe